No discurso de Paulo, ou na homilia, na pregação de Paulo, ele fala do Criador, ele fala da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, ele fala da sua longaminidade e da sua capacidade de enviar Jesus ao mundo para morrer na cruz do Calvário por pecadores, mas ele fala também que haverá um determinado dia e que Deus com justiça há de julgar os homens. Isso me faz lembrar de Jonathan Edwards, que ao pregar sobre o inferno, seus ouvintes seguravam nas pilares do templo com medo de que o juízo de Deus viesse sobre as nossas vidas. Todavia, o Evangelho de Tabajara, pregado por muitos de nós, não confronta os homens nos seus delitos e nos seus pecados, mas Paulo estava disposto a pregar somente Cristo, Cristo nada além de Cristo. O texto nos traz lições importantes e que precisam ser observadas. assim como Paulo, nosso papel é anunciar o Evangelho. Quem converte o homem é o Senhor. Amém? Sabe qual é o problema da gente? É que a gente se encanta com a cidade, se encanta com Atenas e com a cultura e tenta adequar a mensagem do Evangelho à cultura. Paulo era um homem brilhante. Paulo, se vivo hoje fosse, seria capaz de dar aula em Harvard, em Oxford, ou talvez de dissertar nas principais universidades de filosofias da Europa sobre os temas variados possíveis. Ele era um homem extremamente culto. Talvez, como homem, um dos seus desejos fosse relacionar-se ou conversar com aqueles sábios, estoicos e epicureus, mas Paulo não se encanta com a cultura. Pelo contrário, ele entende que o Evangelho deve prevalecer sobre os valores de uma sociedade que está sufocada por demônios e mesmo diante da possibilidade de fracasso do ponto de vista humano ou mesmo diante da possibilidade de enfrentar alguns opcílios ou até mesmo de experimentar perseguição novamente, como ele experimentou nas três cidades anteriores, ele não deixa de pregar o Evangelho. Nosso papel é pregar Cristo e não adequar a mensagem. Às vezes, a gente vê as pessoas dizendo o seguinte, vamos fazer um culto especial, um culto evangelístico, e vai se criando estruturas e atividades e molda-se mensagens ou passagens para que pegue-se o Evangelho e que não ofenda o homem. Deixa eu te dar uma notícia. A mensagem do Evangelho, ela ofende o pecador. Ela diz para o pecador de que ele não pode ser salvo por si mesmo. Ela diz para o pecador de que o estado dele é terrível, que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Ela diz para o pecador de que só existe salvação em Jesus Cristo. E o pecador, boa parte dos pecadores, não querem ouvir isso. Todavia, nós não fomos chamados para pregar o Evangelho pirlipimpim do sítio do pica-pau amarelo. Nós fomos chamados para anunciar Cristo, o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo. Doela quem doela.